Uma americana viralizou em rede social, né, depois de mostrar um passo a passo da criação de um abrigo subterrâneo na casa dela. Só que tem famoso que também entrou nessa moda. Keila se auto-intitula Menina da Ciência. Em poucos dias, ganhou mais de meio milhão de seguidores. A brincadeira foi ganhando força e passou a ser um negócio sério. Agora, ela planeja construir um abrigo contra tempestades. São vários os tipos de construções subterrâneas aqui nos Estados Unidos. Muitas foram idealizadas para proteger moradores de desastres naturais, como tornados e furacões, por exemplo. Mas nos últimos anos, esse tipo de mercado de construção foi impulsionado pelos perigos de uma guerra também. Os bunkers podem não ser tão simples como as obras da Keila. E nem baratos. Mark Zuckerberg, um dos homens mais ricos do mundo, comprou um grande terreno no Havaí para construir uma mansão. Mas o que mais chama a atenção da obra é o bunker. Um abrigo subterrâneo de mais de 1.500 metros quadrados, avaliado em 1 bilhão e 300 milhões de reais. As obras da Keila, uma estudante de engenharia, não são tão grandiosas quanto a de Zuckerberg. Mas fazem muito barulho. Keila postou um vídeo dizendo que os funcionários dela receberam várias reclamações e até uma ordem judicial de suspensão das obras. Até lá, a vizinhança pode aproveitar um pouco de sossego. Detalhe, enquanto faz sucesso nas redes sociais, Keila, que diz morar no sul do estado da Virgínia, se recusa a divulgar o exato endereço aos seguidores e até mesmo o verdadeiro nome. Keila é apenas um apelido de quem sabe que está chamando a atenção.